A fase final do torneio de futebol 7 dos 13º Jogos Desportivos do Conselho de Ancião decorreu ao longo da tarde do passado sábado no Estádio Municipal. O mesmo local onde, ao longo das últimas semanas, várias equipas representativas de coletividades de todo o Conselho de Ancião disputaram largas dezenas de jogos. A finalíssima arrancou um pouco depois das 18h da tarde e pôs frente a frente o Lusitano Ginásio de Chão de Coce e a Associação de Moradores e Amigos do Lugar dos Netos. Após uma fase inicial em que ambas as equipas se ambientavam, os netos adiantaram-se no marcador. Alguns minutos mais tarde, na sequência de um lance de bola parada, o Lusitano empatou a partida. E foram precisos poucos minutos para a turma de Chão de Coce voltar a marcar. 2-1 foi o resultado com que as equipas saíram para o intervalo. Na segunda parte, os netos mostraram mais motivação do que a equipa adversária e tanto procuraram que acabaram por igualar a partida. Mas o esforço não foi suficiente para evitar o terceiro gol do Lusitano, que fixou o resultado final e que confirmou o grande vencedor da edição deste ano do torneio de futebol 7. Apesar de alguns netos mais à flor da pele dentro e fora de campo, na reta final do jogo e no final da partida, fica o principal desta iniciativa. A prática é desportiva saudável e o convívio entre as pessoas de todo o Conselho de Ancião. Aplausos Aplausos Aplausos